Olá, pessoal! Estudaremos a lei orgânica do município de Japeri, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos, em parte, por se tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Além disso, é muito importante que, se você chegou no canal pela primeira vez, você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, também é muito importante que vocês deem retorno em relação a esse vídeo. O retorno de vocês é fundamental para que eu dê continuidade a essa playlist e também para que eu produza materiais para a venda, que são materiais muito importantes e que ajudam muito com o material de reforço, material complementar, simulados, contendo questões autorais, com o gabarito comentado sobre essa temática e outras que podem estar no edital do seu concurso. Então, o retorno de vocês é fundamental. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Japeri. Esse conteúdo está previsto no edital, no edital para este concurso, ok? Na forma de noções de administração pública. A diferença é que, em vez de estar escrito lei orgânica de Japeri, tem ali os títulos que serão cobrados, títulos esses, assuntos esses que estão presentes na lei orgânica de Japeri. Então, de certa forma, é até melhor porque direciona o estudo. Nesse primeiro momento, nós estudaremos os princípios fundamentais da administração pública, direitos e garantias, tá? Então, vamos começar. O primeiro artigo da lei orgânica de Japeri fala que o município de Japeri é a expressão da vontade soberana do povo japeriense e a cidadania, a união das liberdades sociais, políticos e econômicos, ainda que não totalmente consolidados pela legislação. O que esse primeiro artigo quer dizer é que o município de Japeri, ele é resultado de quê? Ele resulta da soberania do povo. Que povo? O povo, né, de Japeri, que se chama japeriense, né? Quem nasce em Japeri é japeriense. Além disso, somado à soberania do povo, nós temos a cidadania e também as liberdades, liberdades sociais, políticas e econômicas. A soma dessas liberdades junto à cidadania e junto à soberania do povo resulta no município de Japeri. Ainda que algum aspecto desse não esteja expresso, consolidado pela legislação, entende que é necessário que haja essa combinação para que você tenha como resultado o município. Então, para a existência de um município, é necessário que a vontade do seu povo seja soberana, uma vez que o poder emana do povo. É necessário que haja respeito à cidadania, aos direitos e deveres de cada cidadão, assim como também é necessário respeitar as liberdades, tá? Liberdades sociais, políticas e econômicas. E aí, logo no inciso 1º, reforço o que eu acabei de falar. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta lei orgânica. Então, o povo exerce seu poder através do sufragio universal, do pleno direito ao voto. Então, ele transfere, ele repassa parte do seu poder a um representante que será eleito, né? Via, através de um estado democrático de direito. Então, o povo repassa, né, esse poder provisoramente a um representante político, mas ele não deixa de ter o poder. Ele que detém o poder. Além disso, o povo também pode exercer essa sua soberania através de um projeto de lei, né? Então, a população, né, os cidadãos, eles podem propor um projeto de lei. Existe um quórum mínimo para isso, normalmente é 1% do eleitorado ou 5% no mínimo. Vai depender, né, de cada município. Também, através do referendo e do plebiscito, que são consultas populares, né? O povo, ele é consultado por determinada, pra determinada matéria, pra aprovação de uma matéria. Bom, eu tô falando de modo geral aqui, mas o inciso segundo, ele elenca quais são as formas de manifestação, né? Quais são as formas que o povo tem de manifestar a sua soberania. Soberania, que é através do sufragio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, né? Então, o peso de voto, ele é igual para todo, para todos os cidadãos. O voto, ele é direto, né? Você vai votar no candidato que você gostaria de ser representado. Temos o plebiscito, né? Que é uma consulta popular. O povo é consultado sobre determinada matéria, que ainda será aceita ou não pela Câmara Municipal. Ela ainda está em trâmite. Também, pelo referendo, existe uma diferença em relação ao plebiscito e referendo. No caso do referendo, o povo também será consultado, assim como acontece com o plebiscito. No entanto, a matéria já foi finalizada. Aí, o povo vai emitir sua opinião, né? Se ele concorda ou se ele discorda sobre tal matéria. Pela iniciativa popular no processo legislativo, que é aquela proposta de lei, né? Que eu já tinha adiantado para vocês. Pela participação das decisões do município, através das entidades representativas e conselhos municipais. São os conselhos, né? Que vão ter ali membros da comunidade para poder discutir sobre determinadas questões. Também pela ação fiscalizadora sobre a administração pública municipal. E o inciso terceiro, do primeiro artigo, fala sobre os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro. Que o município tem como obrigação promover esses valores, né? Resguardando sempre o quê? A soberania popular, tendo sempre como princípio que o poder emana do povo. Assim como a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, objetivando construir uma sociedade livre, justa e solidária, isenta do arbítrio e de preconceitos de quaisquer espécie e assentada num regime democrático de direito. Então, compete ao município promover valores que fundamentam a existência e organização do Estado brasileiro. Esses valores, eles devem ser promovidos, eles devem ser materializados, porém, sempre resguardando, sempre preservando e priorizando a dignidade da pessoa humana, priorizando a soberania do povo, a livre iniciativa, o valor social, né? Que advém do trabalho, sempre livres de qualquer ato, prática de intolerância, de preconceito, combatendo qualquer tipo de preconceito, né? E qualquer tipo de atuação arbitrária. Enfim, preservando o Estado, o regime democrático de direito. E como o município de Japeri, ele vai conseguir assegurar imediatamente, plenamente, a efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos, né? Que estão presentes onde? Na Constituição Federal. Como ele consegue garantir a efetividade desses direitos? Através de atos, atos esses chamados de lei, tá? Através de leis e outros atos que são emitidos pelos órgãos. Tem as leis e também tem os atos infralegais, como, por exemplo, as resoluções, as portarias, os decretos, enfim. Então, através desses documentos que têm esse valor legal, você tem como garantir a efetividade desses direitos. O primeiro parágrafo desse primeiro artigo deixa claro que ninguém poderá ser discriminado, prejudicado ou ainda privilegiado, né? Partindo daquele princípio da isonomia, o princípio da legalidade. Então, aqui deixa claro que não pode haver qualquer tipo de privilégio ou discriminação por qualquer que seja a razão. Seja por questões de idade, por questões de estinia, de sexo, por questões físicas, por questões mentais, sensoriais ou qualquer outra condição. Ainda nesse artigo, no parágrafo segundo, é dito que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Sabemos que o nosso país, ele é laico. Porém, isso não significa que você não possa praticar a sua crença, né? Ter a sua crença e praticá-la, né? Então, a liberdade de consciência e crença é algo inviolável. Então, você pode sim, é assegurado sim aos grupos, né? Que assim desejam o livre exercício dos seus cultos religiosos. Isso é garantido por lei. E aqueles que praticarem intolerância religiosa, eles serão responsabilizados. O município, ele estabelecerá as sanções que serão de natureza administrativa independente, tá? De sanções de natureza cíveis e criminais. Então, as sanções podem acontecer em todas as esferas, tá? Não apenas na esfera administrativa. Ainda nesse primeiro artigo, no parágrafo quarto, é dito que são proibidas diferenças salariais para trabalho de igual valor, assim como adotar critérios de admissão, demissão ou garantia de estabilidade, utilizando, se fazendo valer de atos discriminatórios, tá? Quem fizer isso, será punido na forma da lei. Então, aqueles que exercem uma mesma função, uma mesma tarefa, né? Estão ali ocupando o mesmo cargo, eles devem receber os mesmos vencimentos. Não tem que haver diferença porque um é homem e outro é mulher, por exemplo. Também é assegurado a todo cidadão, independente de sexo, etnia ou idade, o direito de prestar concurso público, desde que ele esteja obedecendo aos critérios ali de seleção, né? Se ele tá tentando um cargo para nível superior, ele tem que ter o nível superior. Então, ele tem que respeitar as exigências mínimas para o seu cargo. Ele pode tentar e ele, claro, vai ter que cumprir com essa habilitação mínima para conseguir, de fato, ser empossado, caso ele seja aprovado e convocado. Aqui nesse parágrafo quinto, ele coloca uma ressalva, que são as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, que são cargos comissionados, são aqueles cargos que acontecem via indicação, né? São cargos de chefia, assessoramento, cargos de direção, que são cargos de confiança, você entra por indicação, né? Porém, você pode sair e deixar o cargo a qualquer momento, ele não gera estabilidade. Outra situação aqui, se o poder público, ele agir de forma equivocada em relação a algum cidadão, em relação a algum contribuinte, por exemplo, não fornecer uma certidão que o interessado solicitou, não oferecer essa certidão no período que deveria, ou se omitir em relação a alguma questão, né? Então, de alguma forma, a ação ou omissão do poder público está tornando inviável o exercício de direitos constitucionais. Essa ação e essa omissão, ela tem que ser sanada, ela tem que ser resolvida. Na esfera administrativa, e tem um prazo, prazo de 30 dias após requerimento do interessado. E se o poder público, ele não fizer, ele será responsabilizado, tá? Como dito, né? Logo no início, no primeiro artigo, nós temos como resultado do município de Japeri, o exercício da cidadania. Então, a prefeitura, o município, ele não pode impedir que o cidadão, ele exerça os seus direitos, né? Que ele consiga ter acesso aos seus direitos, assim como ele tem que cumprir com seus deveres também. E uma forma de ele exercer o seu direito é através da gratuidade em relação aos procedimentos administrativos. É assegurado aos cidadãos a gratuidade a procedimentos administrativos. Por exemplo, o cidadão, ele tem direito à petição. Ele tem direito à representação aos poderes públicos por alguma razão, em razão de defesa de direito, ou pra coibir alguma ilegalidade ou abuso de poder. A petição é um instrumento, né? Pelo qual o cidadão, ele utiliza pra se direcionar a um órgão público, a uma entidade, né? E através desse ato, é iniciado um processo. Então, um cidadão, qualquer que seja o cidadão, tem direito à petição. Assim como ele tem direito à petição e à representação ao poder público, ele também tem direito de receber do poder público certidões. Ele pode solicitar certidão, seja pra defesa de direito, ou ainda pra ele poder esclarecer alguma situação, né? Que seja de seu interesse, de interesse pessoal. Então, ele pode peticionar, ele pode também receber certidões e repartições públicas. E todos têm direito a tomar conhecimento gratuitamente sobre informações que façam parte dos registros ou bancos de dados que sejam públicos, né? Afinal, são públicos que façam parte do banco de dados do município, da prefeitura. Pra isso mesmo que existe, né? O site da prefeitura, assim como o diário oficial, né? Que tem que ser, como o próprio nome sugere, tem que ser publicado diariamente, né? Obedecendo o princípio da publicidade. Então, pra que dê transparência às movimentações públicas. E todos têm direito a ter conhecimento sobre isso e gratuitamente. Inclusive, o cidadão, ele pode solicitar uma retificação sobre alguma informação que ele considera que está inadequada, está equivocada. Ele vai solicitar, né? Essa retificação por escrito, né? De uma forma formal. Bom, a regra é que as informações, elas sejam públicas. No entanto, algumas questões, elas não poderão ficar, não poderão ser objeto de registro de dados, tá? Questões diferentes a convicções filosóficas, políticas e religiosas. Afiliação partidária e sindical. E também questões que digam respeito, né? A vida privada da pessoa, a intimidade de uma pessoa, né? Salvo quando se tratar de processamento estatístico não individualizado. Então, pra fins de levantamento estatístico, informações pessoais podem sim ser incorporadas. Mas não vai ser individualizado. Não vai constar o nome da pessoa, o CPF. Vai ser apenas uma questão pra quantificar, pra poder conseguir levantar um dado estatístico. Além disso, o município, ele vai assegurar e estimular que hajam órgãos colegiados, que são aqueles órgãos que contam com membros da sociedade, que estimulem a participação da coletividade, pra formular políticas públicas, pra discutir sobre políticas públicas, pra ajudar na elaboração do plano diretor, né? Que é aquele instrumento que trata sobre o ordenamento territorial, né? Sobre o solo urbano. E também sobre programas e projetos municipais. Vamos fazer a nossa primeira questão. Eu darei sequência com outros vídeos, tá? A gente vai dar sequência também às questões. Eu também irei disponibilizar para venda um simulado contendo 50 questões autorais, com gabarito brevemente comentado, diferentes dessas que eu publico. Assim que estiver pronto, eu irei colocar os links da descrição desse vídeo. Se eu fizer algum combo promocional, eu também colocarei o link do combo, beleza? Vamos à leitura da questão. Segundaria orgânica de Japeri constitui formas de exercício da soberania popular, exceto letra A, referendo, letra B, plebiscito, letra C, iniciativa popular no processo executivo e letra D, ação fiscalizadora sobre a administração pública municipal. Bom, nós vimos, né, que o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular e a ação fiscalizadora são, sim, formas do povo exercer a sua soberania. No entanto, a iniciativa popular, ela não acontece no processo executivo, e sim no processo legislativo, né, propondo um projeto de lei, por exemplo. Tá? Portanto, a nossa exceção é a letra C. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal, né, que podem estar reforçando os seus estudos. Tem playlist de diferentes bancas organizadoras de português, com simulados de português aqui no canal. Tem playlist de legislação educacional. Tem playlist de legislação ambiental. Tem playlist contendo leis, leis que são muito cobradas em concursos, simulados sobre leis que são muito cobradas em concurso público. E tantas outras, tá? Então, vocês podem estar aproveitando e estar explorando esses diversos conteúdos presentes aqui no canal, beleza? Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.